Bares lotados no amanhã de segunda-feira? Só mesmo se for para assistir um jogo da seleção. Nesse daqui, teve turista de passagem por Goiânia que veio de mal e tudo. Nós viemos da Bahia e aí hoje o jogo do Brasil não tinha como ir sem dar uma paradinha. Até o Neymar, ou melhor, um paulista que é sósia do artilheiro da seleção, veio assistir o jogo em Goiânia. O povo aqui é muito receptivo. Tanto homem quanto mulher é super gente boa. Geral, gostei daqui. Olhares atentos a cada lance. Um sofrimento que se estendeu durante todo o primeiro tempo. E nem o placar de 0x0 afastou o otimismo. Como sempre, o jogo do Brasil é muito sofrido, mas sempre dá certo. O segundo tempo veio e os gols também. A festa ficou completa. Com a classificação do Brasil para a próxima fase do Mundial, as vendas de artigos da seleção nas ruas de Goiânia melhoraram. Logo depois do jogo, teve vendedor que reforçou o estoque de camisas verde e amarelo. Vai melhorar mil vezes, você pode ter certeza. Agora sim, agora vai dar uma melhorada já, que agora nós confiamos. Agora vai dar 100% o Brasil. E a venda? As vendas, 100%. Em Campinas, as lojas que antes quase não tinham camisas da seleção para vender, agora estão tomadas por elas. Muita gente saiu de casa depois do jogo usando o uniforme da seleção, e confiante para os próximos jogos. Eu achei que a seleção desempenhou bastante. O Neymar voltou a votar o futebol deles de qualidade. O Neymar estava só caindo. Finalmente fez o gol para garantir a vitória da seleção brasileira. Essa comerciante disse que foi só o Brasil começar a ganhar que a venda de camisas disparou. Agora, ela torce para que os jogadores continuem fazendo bonito. A seleção indo bem, o comércio também vai bem? Vai muito bem, melhora tudo. O astral do cliente é tudo. Mas à medida que a seleção vai ganhando na Copa, é importante o consumidor ficar de olho. Para quem quer usar uma camiseta da seleção, é muito importante pechinchar. Aqui atrás, por exemplo, nós encontramos a camiseta a R$ 10. Logo ali na frente, ela já está a R$ 20. Mas ali adiante, nós encontramos de R$ 30 e até de R$ 40. Ou seja, tem gente aí aproveitando a boa fase da seleção para também faturar um pouco mais. Mesmo com as camisas do Brasil mais valorizadas, o que o povo quer mesmo é continuar vendo a seleção vencer. Esse radialista faz uma análise de como serão os jogos daqui para frente. Acho que o Brasil tem tudo para conquistar o hexacampeonato. Vejamos as grandes adversárias do Brasil. A Argentina já voltou para casa. A Alemanha sequer passou da primeira fase. O Brasil encara aí na sua trajetória seleções que não são tão favoritas como seriam Espanha, que também já voltou, Alemanha, Argentina. Então a caminhada até a decisão, teoricamente, parece ser fácil. E nas ruas já tem gente escolhendo como vai ser a final da Copa. Eu queria Alemanha, queria... ou Argentina. Mas agora o que vier vai ser taca. Brasil campeão. Agora, você é colombiano. Está torcendo para quem? Morando no Brasil. Uai, para os dois, né? Mas como assim? Quer dar então no final Brasil e Colômbia? É, Brasil e Colômbia. Bom dia, mas seria... Quem ganha o jogo? Quem ganha a Copa? Colômbia, né? Ah! Ah!